Se você é um verdadeiro apaixonado pelo Benfica e quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso clube, já se inscreve aqui no canal Notícias do Benfica. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, compartilhar a sua opinião nos comentários e ativar o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Vamos juntos! O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou recentemente o relatório de penalizações referentes aos jogos da sexta jornada da Iliga. Entre os casos mais notáveis está o confronto entre Boa Vista e Benfica, realizado na última segunda-feira, que terminou com a vitória do Benfica por 3-0. Um dos principais motivos de atenção foi o comportamento inadequado de parte do público, o que resultou em uma multa significativa para o clube encarnado. O Benfica foi penalizado em um total de 10.478 euros devido às ações dos seus adeptos, sendo que a maior parte da quantia, cerca de 9.560 euros, foi atribuída ao uso de artefatos pirotécnicos nas arquibancadas. Esse tipo de comportamento, embora comum em algumas torcidas, é considerado uma infração grave pelas autoridades do futebol, uma vez que coloca em risco a segurança dos presentes no estádio e viola as normas de conduta previstas para eventos desportivos. O Conselho de Disciplina tem mantido uma postura firme no que diz respeito à imposição de multas e penalizações a clubes, cujos adeptos se comportam de maneira inadequada. A utilização de artefatos pirotécnicos tem sido uma infração recorrente nos estádios portugueses e as autoridades têm trabalhado para combater essa prática com sanções rigorosas e campanhas de conscientização junto aos clubes e torcidas.